Desce e rebola novinha, mexe seu popô de bandida Vou empurrar o meu peru, hoje tu vai jogar o bumbum Pereira já lançou, novinha essa é a hora Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Pra novinha lá do Nova Cachoeira e do Jota Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca Trava com a bunda menina, que eu vou esporrar a piroca E aí, Pereira Detora Funk, cê é louco, hein cachoeira Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo, hein cachorro Atingindo a nação inteira, não deu mais nada mesmo esses cara aí, hein Tu, tu, tu